Bem amigos, nós estamos nesse momento aqui no bairro Aldeia Parque, né? Vamos dizer assim, Aldeia Parque, logo ali à frente, bairro Banguê. A gente está aqui nesse momento para reivindicar esse calçamento, essa obra que foi tão prometida, né? A gente vê, essa é a quinta vez, quinta não, sexta, sétima, oitava vez que a gente está aqui filmando, fazendo essa matéria, pedindo providência para que algo possa ser feito aqui para os moradores do bairro Aldeia Parque e bairro Banguê. Porque aqui, essa estrada aqui é a rua de Milso Bezerra de Medonça, vem lá do começo Aldeia Parque, logo em seguida passa aqui com destino ao bairro do Banguê. Mas a situação aqui é crítica. Nesse momento, apenas algumas chuvas aconteceram e, para você ver, não dá para se passar, né? O carro não costuma passar até o presente momento. Ontem mesmo, ontem à noite, moradores presenciaram a queda de um carro, um carro pequeno, foi passar aqui, carro no buraco, foi serviço para quase toda noite para retirar. Estou aqui com a moradora aqui em frente, que vai dizer a situação que vocês mais sofrem, porque vocês aqui precisam das pessoas que veem o seu comércio, Danilo. É isso aí. Boa tarde a todos. Isso aqui, todos os anos, é isso aqui. No inverno, é buraco, os pessoal passam, cai carro, cai moto, cai criança, cai idoso. E no verão, é poeira, que ele vem e manda tacar barra e pissarra. Só promessa. Todos os anos, né? Quando chegam as eleições, eles sabem vir pedir voto. A gente vai ter a consideração de votar, dar um voto de confiança. E aqui, nunca é feito, só promessa. Promessa e nada sai. As coisas só pioram. Ô, Nilda, a gente vê que no verão foi feito um paliativo, que botaram uma terra aqui, né? Barra, pissarra, pissarra. Realmente, eles botam pissarra. Tá entendendo? Nem tu não é. É pissarra, quando os carros passam, o poeirar aqui toma de conta. Tem que aguentar de poeira aqui, entendeu? E é desse jeito. Você me dizia agora há pouco que ontem à noite caiu um veículo nesse buraco. A dona Dourinha botou até um estoco aí, justamente, até um ali no meio da rua. Eles empurrando o carro para o carro sair do buraco. Até mesmo para a moto, você vê aí, um motoqueiro nesse momento vem passando a dificuldade, olha só. Dificuldade é intensa, tem que ter muito cuidado. Para não cair, se cair, quebrar uma perninha aí. Quem vai arcar com a consequência? O próprio cidadão, né? Porque eles mesmos não vêm fazer nada por a gente. É verdade. O carro da limpeza pública passou ontem aqui, um tonte, tá aí. E tu e aí, tu e aqui, e tu e ali na frente, passaram direto. Fizeram de conta que não tinha nada na estrada, entendeu? Aí o que é que eles estão fazendo para o cidadão? Nada. Nem a limpeza pública, nem o caçamento aqui, tá entendendo? Para dar um benefício melhor para as crianças passarem quando vêm dos colégios. Os pais com as crianças, em ar de cair, dar moto. Mas, Nilda, você dizia que antes das chuvas, apareceu vereadores aqui, tentando fazer paliativo, filmando e botando na rede social. Filmando, botou, mandou tacar a barra aqui em Pissarra, o Didão. Filmou e botou na rede social o calçamento que ele fez. Quando a chuva vem, levou. Toda vida é assim. O calçamento, quando a chuva vem, leva o calçamento que eles fazem, porque é só de Pissarra. Olha só, meu amigo Daniel, lá vem o veículo. Vamos ver aí como se comporta esse veículo ao passar aqui pela rua. A gente está aqui, a gente vai até se afastar um pouco, para que se veem que tem o motoqueiro passando nesse momento. É difícil, gente, é difícil. Você que tem o seu veículo, que vai passar por essa região aqui, divisa do bairro Aldeia Parco, bairro Banguê, rua de Milso Bezerra de Mendonça. Ô, Nilda, você não é engenheira não, mas o que poderia resolver de imediato, esse paliativo? Porque agora não adianta fazer calçamento porque começou o inverno, né? Rapaz... Botar em túnel, né? Em túnel, né? Aí não adianta, né? Porque a água leva. Botar em túnel de manhã, de noite ou à tarde a água leva. O certo seria, quando acabar o inverno, tá entendendo? Eles fazerem um calçamento aqui, mas é um calçamento bem feito, de vergonha, porque se eles botarem só pedra também, a água vem e arrasta tudo. Olha só a situação, olha só. Esse aqui é o veículo que você costuma passar por aqui, é um veículo Uber, que vai pegar os passageiros, vem deixar em casa e a dificuldade, daqui a mais alguns dias não entra ninguém, né? Vamos descer aqui, mas a gente vai mostrar... Obrigado, Nilda. É a noite. É perigoso, né? Cai aí dentro, quebra até o pescoço. É verdade. Vamos ali à frente, meu amigo Daniel. Olha, eu tô aqui com outro morador que tem uma eletrônica aqui perto. Eu sempre vejo de perto a situação. Carlinhos, é dificultoso, não só pra vocês que moram aqui, como também pras pessoas que passam aqui nessa rua, né? É pra nós todos, viu? Aqui o negócio tá difícil, né? Faz tempo que nós esperamos alguém fazer alguma coisa por nós, até agora. Não chegou, né? Mas tá chegando a hora de passar, não. É, tá chegando. Tá chegando a votar para a eleição, né? Aí vamos começar tudo, né? Resolver os problemas, né? Vamos ver, né? Tá certo, Carlinhos. Então tá aí mais um morador que reivindica, mais um morador que reivindica essa obra. Vamos ali mais na frente. Vamos lá. Obrigado, Carlinhos. Tá aí o Carlinhos da eletrônica, o Carlinhos aqui bem próximo também. É uma pessoa de bastante conhecimento, mora aqui na área, vê de perto a situação dos moradores que passam aqui por essa rua. Pois é, nós estamos aqui mais à frente da rua Edmilson Bezerra de Mendonça, ali como você vê, Daniel, a moradora vai descendo ali com muito cuidado. Isso aqui quando tá chovendo é um verdadeiro rio. É um verdadeiro rio. Muita água desce aqui pelas correntezas e as pessoas não sabem onde é realmente o buraco. Fica realmente inviável a passagem de veículo. Tô aqui com o Sr. Oscar, ele que é morador aqui na esquina, ele conhece bem essa área. Sr. Oscar, há alguns tempos atrás foi botado, alguns entulhos, foi feito um paliativo. Se não fosse isso, como é que estava? Rapaz, se não fosse isso, ninguém tava andando aqui não, viu? Porque já botaram isso aí pra andar um sacrifício, Mendonça, pra passar uma moto, pra passar um carro, é o maior sacrifício, né? É. Sr. Oscar, você tem a noção de quantas vezes nós já fizemos matéria aqui, Sr. Oscar? Rapaz, já fizeram umas poucas já, né? É, quando o homem quer fazer as coisas, os outros estão pra frente, né? Aí não pode ir, não pode ir pra frente de nada, né? Porque tudo fica parado, né? Pois é, ele falou no programa da LEC.NEC, por sinal até o Fagin falou também, que às vezes fazia um paliativo, fazia alguma coisa pra melhorar as condições daquelas pessoas que residem aqui e também aquelas pessoas que passam de um bairro para outro, né? Lá vem outro morador ali, vem na sua moto, quer dizer, tá difícil, mas vamos acreditar que logo, logo, algo de concreto possa acontecer. Obrigado, Sr. Oscar, tá aí morador aqui na rua de Milso Bezerra de Mendonça, ele que conhece muito bem, e tá aí. Estamos aqui mostrando os defeitos e torcendo pra que logo, logo, possa se ter uma conclusão. Obrigado. Obrigado.